Oh, oh, aqui só vai ser um dia Amanhecer um dia que não tem valor Oh, oh, aqui só vai ser um dia Amanhecer um dia que não tem valor Olha que amigo tocado, homem do priviado E que o por essa festa se lhe manda muito chato Amigo, que o momento filiado Que o por essa festa se lhe manda Tu diz isso no ouvido de quem ama, quem não quer, de quem é que não gosta E quem não vai, que amor, essa luz só te disserendo E você já ouviu aquele ditado? Forró só presta se amanhecer o dia? Senão não tem valor? João Madeira Júnior tem passagem garantida na tela Music Club E ele tá com a gente mais uma vez Já faz parte do Forró Zona TV, né? Sinta-se da família Com certeza e até porque eu tô sabendo aí que no YouTube tem várias filmagens, né? Inclusive até teve o da rádio Então eu acho muito interessante esse seu trabalho, até com a gente, essa parceria Porque não trabalha só você como um apresentador Não trabalha só a sua voz, trabalha a imagem também E isso é importante, tanto eu acredito pra você como pra nós artistas também Que a divulgação hoje na internet, sem dúvida nenhuma É uma divulgação que expande Nordeste, Brasil Enfim, é muito importante a gente com essa parceria aqui Tá maravilhoso, tá cada vez engrandecendo mais o nosso trabalho do Bota pra Moer A gente só tem a agradecer Beleza, uma coisa, ali é o tradicional Forró Com as novas ferramentas, as redes sociais Isso tem casado muito bem pra você Gerou já um resultado, vamos dizer, um resultado final desse trabalho Novos horizontes foram conquistados através desse trabalho? Com certeza, porque você hoje, por exemplo, o Bota pra Moer Toca hoje aqui na tenda e amanhã você vai na internet e baixa o CD, né? Então, sem dúvida, é uma divulgação que é feita E até uma maneira de contribuir com o fã, né? Que tá sempre conseguindo novos trabalhos da banda, novos shows E eu acredito que tudo que é divulgação é bom e é válido E com a internet hoje que tá tão forte, melhor ainda, né? Ô, Júnior, cantar a mesma música Eu percebo assim, pronto, as bandas, todas elas Elas têm um repertório feito Você disse que a banda, ela tem um repertório diferente pra cada região Tenho duas perguntas em cima do mesmo comentário Uma, cantar a mesma música sempre Mesmo músicas tradicionais aí do tempo do teu pai Hoje com músicas novas Mas são músicas que são repetidas em cada show Hoje aqui em Mossoró, amanhã em outro local No sábado em outro, domingo em outro Se torna cansativo? Às vezes cansa um pouquinho, né? Antigamente, na época que eu trabalhava com meu pai Era... se tornava mais cansativo Porque os repertórios daquela época Você passava um ano trabalhando em cima de um... Né? De um... de um CD gravado Hoje a coisa tá diferente Porque hoje você lança um repertório E dentro de... Estourando três meses, você já tem que mudar, né? Então assim, é... Se torna cansativo Mas o calor do público Quando você toca aquela música Que nem eu disse pra você Cada show é um show Cada show é uma história diferente Então às vezes aquela música que é repetitiva Às vezes você tem um público que... Mais caloroso Que você toca ela como se fosse nova, né? Então isso aí... Eu acho que é muito relativo Quanto... O show... Por exemplo Hoje a gente vai tocar na tenda É uma... Uma... Uma boate Um negócio... Aqui já é um... Praticamente... É novo pro forrozeiro, né? Mas eu acredito que... É um som pra todas as tribos E aqui deu uma vez... Uma vez a gente tocando um show numa boate E eu puxei um forró de vaquejada Sabe? Foi um... Arrasou O pessoal gostou Eu acredito que o pessoal quando sai pra se divertir E quando vem Eu acho que tá ali apto pra escutar qualquer tipo de música E hoje principalmente o nosso forró que tá tão forte, né? Tá tão... Enraizado e assim... Eu acredito que cada canto que você toca é uma história e se você toca aqui vai... Tem um público que vai gostar mais daquilo, se você toca ali já tem outro Toca no Pernambuco é um, toca no Rio Grande, na Paraíba, enfim... Repertório tem que ser feito pro público, tem que ser feito focado ao público Se o público tá pedindo aquilo, a gente tá ali pra fazer o que eles mandam Ô Juninho, e pra encerrar... Música que é música, tem prazo de validade? Não, não... Tem não... Eterno Exemplo Saludando caminhoneiro Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Quem que não conhece, né? Todo tempo quanto tiver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho, né? Quando olhei até... Nunca vai morrer Então música não tem prazo de validade Principalmente música boa, né? Citando sempre o nosso mestre João Maneira daqui Manda um abraço pra ele também Mostra os vídeos do Forrozão pra ele também, né? Fique sempre à vontade quando vier a Mossoró Saiba que o Forrozão na TV A partir de hoje, tá autorizado por nossa direção Faz parte da... Você faz parte da nossa família também Da nossa casa E sinta-se sempre abraçado E quem tá assistindo o nosso programa agora Também abraça o Forrozão que vocês levam Né? Popularizar cada vez mais E não deixar jamais morrer Essa essência, né? Que veio do mestre João Maneira Que veio do grande Luiz Gonzaga A essência do Forroz Do verdadeiro Forroz Que é essa que existe Um abraço pra você Fica com Deus, meu irmão Valeu, Elcio Carlos E pode ter certeza que não é só nós Que estamos dando esse segmento No forró autêntico Pessoas como você Que valorizam artistas Como João Maneira Como Luiz Gonzaga Como Toca do Vale Como Dominguinhos Enfim Todos os forrozeiros Que procuram Que procuram valorizar a essência E as referências do forró É uma contribuição muito válida Pra nós do forró E você sem dúvida nenhuma Como faz parte da família do Bota Pra Meio Você também tá dando esse segmento Ao nosso forró E a gente só tem a agradecer E tamo aqui Como família E eu vou te levar No estacionamento E eu vou te amar E a todo momento Olha que eu vou te levar No estacionamento E eu vou te amar E a todo momento Olha que eu vou te levar Levar Levar, 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 levar E eu vou te levar No estacionamento E eu vou te amar E a todo momento Quero te namorar E se te abraçar Da Nena Lira Do amor E da paixão Periga mais gostoso Vai subir cuidado E pro garro não balançar Forrozão da TV Bota pra moer João Bandeira Júnior De volta a Mossoró, agradecer a Raios Carlos Obrigado mais uma vez, tá bom? Essa galera massa que tá curtindo Bota pra moer João Bandeira Júnior E hoje aqui na tenda Daqui a pouquinho Forró até amanhecer o dia Forró de qualidade E a música que não pode faltar hoje E a música que não pode faltar pra Asmarraqueira E não se aproxime de mim Quando ela estiver Você vai se arrepender E ela é barra E ela é barraqueira E ela não pode sonhar E você gosta de mim E eu fico com você E você é louco Júnior Bandeira Mas nessa minha gargadinha na corada Vai desistir e me gravar do meu amor Fala pra mim que você tava mais ou nada E diga pra mim que não me deixa o favor Só que tem um caso complicado A perna do velado Bruna pra me derrota Se você viver com ela Veja que não me conhece O bicho vai pegar Estar aqui em Mossoró É sempre um prazer De fazer esse forró Que é o bota pra mês João Bandeira Júnior E a galera tá aceitando bem Graças a Deus E agradecer pelo carinho Da galera de Mossoró Dizer que é um prazer imenso Estar aqui na tenda hoje Estar com vocês Rosa na TV É show Ah, eu preciso lhe dizer Sou muito sem você Como dói a solidão Ah, eu consigo lhe esquecer Vem correndo, vem E é só ter o meu coração É o maestro João Bandeira Júnior Todo mundo, todo mundo, desce Eita, Marcelo Olha o pique-pique aí Ah, se a musana é chorada Ei, e a galera tá animada E chega a dar um arrepio Eu me entro no forró Vou avançar o nó Eu boto, boto, boto E na onda do ar subiu E bota a mão pra cima E nesse desabio Põe o dedo na boca E vai na gelo, o ar subiu E bota a mão pra cima E nesse desabio Eu tô na boa de pena Na onda do ar subiu E na onda do ar subiu Na onda do ar subiu Da na boca do bug Eu quero ver você dançar E de repente de novo Eu cheguei por rozeiro E pera de japão Quero ver você dançar E na onda do ar subiu Vamos a juraçar 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 Amar e beber Se tudo vai rolar Entre eu e você Vou te namorar A lua do amor Eu quero amanhecer Vai na pra cima 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 E taca E taca E safonar na cara E deca de pirula Pode deixar de barrar E taca E taca E safonar na cara E se tiver swing Oh, safonar é vivo Vai na pra cima Se você tem uma banda Tá querendo me chorar E muita atenção Por que agora eu vou falar E disso safonando Pra me deixar de barrar E o de um misturo e chora Daca Safonar na cara Pus Pus Vai 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 Diz E taca Taca Só fonar na cara E deca de pirula Pode deixar de barrar E taca E taca E safonar na cara E se tiver swing Que dinha assim E taca 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 Taca